Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News. No vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like. Obrigada! Um grande e famoso faleceu, Brasil. Ele fez muitas pessoas sorrerem com as suas atuações. Foi uma grande carreira de reconhecimento, mas nos dias de hoje, infelizmente, ele acabou tendo a doença temida por muitas pessoas. Uma enfermidade silenciosa e grave. O querido sofreu um AVC, onde devido às complicações da doença, ele não resistiu e morreu aos 59 anos de idade. Estamos falando do ex-jogador de futebol Roberto Freire Clarindo, que fez muito sucesso pelo seu apelido carinhoso, Berrinho. Na carreira ele ficou famoso por ter atuado como meio campista, no clube de futebol Asa de Arapiraca. Que Deus possa confortar todos os seus familiares, amigos e admiradores. Descanse em paz, Roberto.